Ela era muito beija E esse dia eu estava ali Paris brilhava como cada noite brilhava Por as sirenas das ambulâncias compreendi E na madrugada Tudo amaneceu triste Não havia um alma que não chorara Lady Di já não existe E somavam e somavam Chegavam e chegavam Mas já era tarde Hava deixado de existir Que tristeza tan ajena Então pude compreender E somavam Quanto E somavam e somavam Se havia ido Lady Di Sonavam e somavam Chegavam e chegavam Mas já era tarde Mas já era tarde Hava deixado de existir E somavam e somavam E somavam e somavam Llegavam e chegavam E somavam e somavam Mas já era muito tarde E somavam e somavam E somavam e somavam E somavam e somavam Vamos lá.